Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem bem bonita aqui pra vocês Eu vou fazer um cutie crazy aberto, né? Então vamos lá gente, não é nada difícil, é bem facinho de fazer Eu vou pegar essa sombrinha marrom, essa paletinha da Ruby Rose E eu vou aplicando, né? E já vou esfumando Vou esfumando bastante, vamos esfumar Esfuma, eu vou trazendo assim pra fora, um pouquinho pra fora Vou esfumando E depois eu vou aplicar mais um pouquinho de sombra pra poder ficar um pouco mais forte a cor Pra ficar mais marcadinha Eu tô usando essa corzinha de sombra, mas vocês podem usar a que vocês quiserem, tá bom? É só pra mostrar pra vocês um jeito mais fácil de fazer E agora eu vou aplicar o corretivo Eu vou usar esse da Tracta Nessa cor, acho que é a cor 4 Que eu gosto de usar um corretivo bem mais clarinho, né? O ideal é que o corretivo seja mais claro que o tom da sua pele E com esse pincel eu vou espalhando Vou fazendo o cutie Vou com cuidado, devagarzinho, com calma Que vocês conseguem direitinho Vou passando Depois eu vou puxando pra fora Um pouco do corretivo Depois eu vou limpar essa parte que fica pra fora do corretivo, né? Vou limpar ela E fica certinho Não tem problema ficar meio manchadinho, meio tortinho, não Depois você vai ajeitando devagarzinho E fica assim E agora eu vou selar o corretivo com essa sombrinha mais clara A sombrinha branca Amarelada, meio branca Pra dar uma seladinha Mas nem precisa muito porque esse corretivo já é bem mate, né? É bom vocês fazerem esse tipo de maquiagem antes de preparar a pele Porque se manchar, ficar muito claro, você consegue ajeitar Aí eu venho com essa esponjinha pra dar uma ajeitadinha Tá vendo que fica mais difícil de tirar? Mas eu consegui, vai ficar bom Agora eu vou colocar uma sombrinha mais cintilante Assim, só pra dar uma corzinha, um brilhinho Um brilhinho, né? Pra não ficar sem graça Vou botar essa sombrinha Vou espalhando Vou puxando pra fora também Pra ficar tudo bonitinho E é só isso, gente E vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá bom? Não precisa ser essa não E eu também vou colocar um pouquinho dessa sombra cintilante No cantinho do olho E na sobrancelha Acima da sobrancelha Pra dar um brilho, né? E é isso, gente É basicamente isso Aí agora eu vou colocar os cílios fustiços Fazer o outro olho E já volto, tá bom? Voltei, gente Com o olho já feito Colei os cílios fustiços E agora eu vou passar a máscara de cílios E já tá pronta essa parte do olho, né? Vocês estão gostando, gente Do tutorial? Se vocês estiverem gostando Deixa o like E se inscreve no canal, tá bom? E agora pra finalizar Eu vou usar esse batom da Mahave Que eu adoro Eu acho muito linda essa cor E tá pronto, gente A maquiagem Olha que linda É simples É fácil de fazer, gente É muito fácil de fazer E fica muito bonita E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Beijos Tchau 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 Obrigado.